Como é que é pessoal? Mais uma turnagenzinha aqui do nosso carrinho funerário que por acaso chama-se Albany Lutcher. Vamos lá fazer aqui a turnagem pessoal. Isto é um daqueles carros que eu estou a ver que só vou utilizá-lo hoje, que é para fazer a turnagem, porque meto-o na garagem e nunca mais uso, já sei que bem que é, mas vá, vamos lá fazer aqui a turnagem, blindagem 60%, freios de corrida, para-choques o dia inteiro, claro, traseiro, não, isto aqui, humm, será que meto-o não, não sei, deixa eu ver, humm não pessoal, eu não curto muito estas chias, estou no nível 4, escapamento, Pois este aqui é que eu queria 52, é depois quando estiver no nível 52 lá comete-o. Agora por enquanto fica este. Não há se teria assim, grande arredador, pode ser. Capão, o que é que ele tem aqui para o Capão? Ah, o que é que fica melhor este? Ah, este. Ah, acho que este aqui fica bem quando dizem que o carro é assim, uma coisa, uma coisa grande. Fica este. Luzina, Lupe, Aluin, 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 Aluin. Fica, Fica, Fica. Podia este declarar, não? Não? Interior, Efeitos, Bubblehead, eu não sei como é que vai ser. É aqui... É este. Não, eu não vou poder eu pôr igual lá atrás. Vou pôr aqui um zombizinho. Pode ser, aqui, eu vou pôr este. Zambi azul. Luzes fereis. Não esquece de perguntar pessoal, vocês já sabem tem que ser ali o xanonzinho ali da alegria. A cor ainda não vou, não, vou já pôr. Vermelho, onde é que anda vermelho? Está aqui? Sim, estampa, depois dá para mudar a estampa, não é? Mas eu não gosto muito desta, gosto de pintura, não, vendedor, suspensão. Também ainda não posso pôr suspensão máxima, por isso, suspensão de rua. Transmissão de corrida, turbo claro, rodas, rodas aqui, não sei se posso filmar os vitros, ah não pessoal, eu não vou fumar no vidro. Depois não se vê lá atrás. Radinhas, tipo de radias. Vamos experimentar aqui. Lawriders. Fique calmo lá, mas também não é isto que é, luxo. Vamos lá ver de luxo. Olha lá que é lá em baixo Chegou-me já fiz, não há ver pessoal. Isto aqui ficou bacana. Isto aqui também está fixe. Ai, parabéns. Isto aqui também está bacana. Por acaso não fica assim mal, mas tem que ver mais potentes. Era original. Espera aí, estava aqui que me chamou um bocado de atenção. E agora já não sei qual é que era. Era esta? Espera, mas não. Também gosto destes. Já se falou que não. Os portugues. Vou ver mais. Tem que ver que igual a cada vez ia mais engraçadinha nessa. Vamos botar a cor este. Acho eu. Hum, eu vou pôr de luz pessoal. Vai ser esta aqui. Já está. Oi, 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 oi. Agora é vermelho, vermelho. Já está ali uma bramininha ali da alegria. Design. Sim, por não pronunciado. Prova de bala. Fumaça vermelha. Acho que já tenho. Também ainda não tenho. Fumaça, pronto. Caboço. Acho que está de tudo. Está de tudo pessoal. Sai. Ainda vai aqui experimentar. Este carro é uma frase de vida. A porta grande. Vou deslizir pessoal. Não sei, não tenho que entender. Gosto a virar e o caras. Vamos para andar aí a gozar. Carreta aqui é fixe. Ah, um pormenor. Portas todas. Por isto só dá para duas pessoas. Abre. Está fixe pessoal. Muito difícil. Está aqui atrás. Muito legal. A ver. Conecta aqui. Vamos lá. Vou arrancar a porta. Não quero andar com ele assim. Que mundo subiu. Ah. Oi. Por que ali arranquei-me a porta a mais. Aqui é um bocadinho. Aqui é falta de cuidado. Isto era para arrancar todas. Ah. Já está pessoal. Aqui a malção. Aqui não. Pronto. Partiu logo. Mas pronto. É que fica engraçada toda a gente pessoal. Vamos lá levá-lo aqui para a nossa garagem. Já estão os dois carros tornados pessoal. Como vocês já sabem. Esta semana. Que passou no vídeos. No canal. Já sabem. Sejam atentos. Em princípio. Esta semana que vem. Ou outro. Vai ter novidades. Que foi o que eu andei a tratar na semana passada. Vem umas novidadezinhas. Para o canal. Que. Acho que vocês vão gostar. Não se esqueçam pessoal. Sejam atentos. Coisas. Espetaculares. E. Atenção. Que a nossa Player Surprise Box. Está. Quase. 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 A chegar. E desta vez. Vai ser a Mega Player Surprise Box. Pessoal. Bom pessoal. É tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Favorito. Um comentáriozinho. Até me enganjo pessoal. Vejam lá. Isto é até me enganjo. Só de olhar aqui para estes escarrinhos. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Um favoritozinho. Um comentário. E se possível. Comprei-lhe com os vossos amigos. É tudo pessoal. E fui. Ucéu. Ucéu.